O item de número 11, processo número 485005720-2011-18 Resultado da audiência pública número 85 de 2012, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais ao procedimento para comprovação do atendimento aos critérios de elegibilidade e a concessão da tarifa social de energia elétrica Relatou o diretor Romeu Donizete Rufino e há um pedido de sustentação oral A superintendência de regulação da comercialização de eletricidade instruiu a audiência pública AP 85 de 2013 para colher subsídio ao estabelecimento do procedimento para comprovação do atendimento aos critérios de elegibilidade à concessão da tarifa social de energia elétrica Em 5 de julho de 2013, por meio da nota técnica 011-2013-SRC analisaram-se as contribuições recebidas nessa audiência pública e a área técnica apresentou sua proposta de resolução que se encontra chancelada pela Procuradoria Geral E, na verdade, essa proposta foi disponibilizada na página da ANEL por alguns dias para ainda receber algumas contribuições de aperfeiçoamento do texto Eu resumo do relatório A ostentação oral será feita pela senhora Andréa Herrero representante da AES Brasil Boa tarde Eu sou Andréa, estou representando a AES Brasil A proposta da ANEL, ela propõe um prazo de 120 dias para a distribuidora fazer as adequações na estrutura técnica e comercial da distribuidora Nós sugerimos aqui um prazo de 180 dias observada a entrada em operação do novo sistema SCS que é o sistema de controle de subvenções porque a gente precisa desse prazo para fazer os ajustes sistêmicos As nossas considerações se referem à complexidade das adequações sistêmicas necessárias para a implementação desse novo regulamento Nós também temos necessidade de adequar os processos de atendimento comercial extração de dados, de relatório, treinamento de funcionários Esse processo também concorre com outras implementações que também estão em curso entre elas as bandeiras tarifárias que a gente começa a fazer o faturamento agora a partir de janeiro E somente após a conclusão do SCS é que nós teremos condições de implementar algumas adequações necessárias para fazer o envio de dados, a extração de dados, relatórios E os sistemas de consulta e validação ainda do Ministério ainda eles não estão em plena operação Então a gente também não tem condição de elaborar os ajustes necessários antes da operacionalização desses sistemas Outra proposta da ANEL é em relação aos prazos para concessão da tarifa para os consumidores concessão e classificação de três dias úteis e para informar os consumidores as razões detalhadas do indeferimento Nós sugerimos a alteração desses prazos para cinco dias úteis A nossa sugestão se baseia no prazo que está disposto no artigo 197 porque é mais ou menos a mesma coisa é uma solicitação, nós vamos ter que fazer uma avaliação e mandar uma comunicação para os consumidores E contando também que essa concessão ela depende da disponibilização de sistema de terceiros que podem estar indisponíveis, pode ter algum problema lá Consulta e inclusão de alguns dados nos nossos sistemas também e conferência de documentos razão pela qual a gente solicita esse prazo de cinco dias Era isso, obrigada Procuradoria Procuradoria avistou a minuta de resolução normativa a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria Conforme destacado, quando abertura desta AP as suas principais propostas são Estabelecimento de procedimento para consulta ao sistema do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS Previamente, a concessão do benefício da tarifa social para validar informações e confirmar o atendimento aos critérios estabelecidos pela Lei 12.212-2010 Obrigação de consulta mensal pela distribuidora ao sistema do MDS para verificar se os beneficiários continuam atendendo aos critérios estabelecidos em lei ou se devem deixar de receber o benefício E também essa AP tratava da necessidade de encaminhamento mensal a ANEL da base de beneficiários da tarifa social para homologação prévia da diferença mensal de receita e para fins de reembolso dos descontos concedidos em substituição ao procedimento vigente na resolução normativa 472-2012 Portanto, eram questões mais, eu diria, operacionais Proposta final Nessa AP foram recebidas 54 contribuições das quais 12 foram integralmente aceitas 21 parcialmente aceitas e outras 21 não foram incorporadas Com relação à validação inicial para concessão do benefício Não foram aceitas as contribuições para flexibilizar tornar facultativa ou para imputar a ANEL a responsabilidade pela consulta inicial para concessão da tarifa social Não faz sentido Isso a ANEL iria fazer o trabalho da concessionária Também não foram aceitas as contribuições de que a concessão da tarifa social seja realizada exclusivamente a partir das declarações do interessado Também não é suficiente A lei diz, claro, que tem que comprovar a condição Não basta uma autodeclaração Para a parte operacional, a ANEL acordou com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome MDS, por meio da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania e da Secretaria Nacional de Assistência Social a disponibilização de dois novos sistemas de consulta que já estão em funcionamento Dessa forma, será concedido acesso às distribuidoras aos sistemas SECAD e SUASWEB que permitem a consulta ao Cadastro Único e ao Cadastro de Beneficiários da Prestação Continuada, BPC e possibilitam a validação dos critérios para concessão da tarifa social Ressalta-se que o procedimento de concessão do benefício foi mais detalhado com definição de prazo e informações a serem prestados ao solicitante e a possibilidade de suspensão do prazo no caso de indisponibilidade do sistema de consulta Também foi criada a possibilidade da distribuidora conceder o benefício independente da solicitação, quando após consulta ao sistema do MDS for verificado que os titulares das unidades consumidoras atendem aos critérios definidos pela Lei nº 2.212.2010 Este procedimento é denominado de busca ativa e visa favorecer as populações mais vulneráveis e que ou têm dificuldade de acesso à distribuidora ou desconhecem ter direito a esse benefício Como a lei garante o benefício, tendo à consulta a condição de confirmar que o interessado faz jus a esse benefício essa providência aqui eu entendo muito pertinente Validação periódica para a manutenção do benefício Sobre a contribuição e a exclusão do artigo 3º da minuta ao argumento de que o sistema de extração das bases não estaria operacional Ressalta-se que as novas ferramentas disponibilizadas pelo MDS permitem a extração das bases de dados do cadastro único e do cadastro do BPC o que possibilita a distribuidora efetuar a validação periódica de sua base de beneficiários As contribuições de atribuir ao MDS a tarefa de informar a distribuidoras os beneficiários que deixaram de atender aos critérios de tarifa social também não foram aceitas Considerando as dificuldades inerentes à operacionalização do procedimento para que haja maior proximidade dos prazos estabelecidos pela ANEL com os prazos de atualização das bases cadastrais de outros programas sociais do governo federal inicialmente se propõe que a distribuidora realize no mínimo uma validação anual de sua base de beneficiários sempre em julho Em complementação à proposta finalizada pela ECRC sugeri que a perda do benefício no caso de não atendimento aos critérios para concessão da tarifa social seja precedida de comunicação ao consumidor para oportunizar a regularização dos problemas e a continuidade da percepção dos descontos Assim será instituído o período de dois ciclos completos de faturamento após a verificação da situação para essa comunicação em caso de não regularização para retirada do benefício Aqui eu entendi uma providência oportuna porque muitas vezes o usuário, ainda mais o consumidor nessa faixa ele às vezes não é bem informado Então eu entendi que não era apropriado ele ser de alguma maneira surpreendido com a retirada do benefício Então eu acho que essa comunicação prévia aqui possibilita que algum descuido dele de atualizar os seus dados ele possa corrigir e não descontinuar o benefício que ele faz juntos Com relação ao envio de informações para a ANEL As contribuições para que o envio da base de beneficiários pela distribuidora para a ANEL só se iniciasse após a finalização do sistema SCS foram parcialmente aceitas Assim, o encaminhamento desses dados deverá ser realizado inicialmente por meio de mídia uma vez por ano para subsidiar as políticas e o acompanhamento pelo MDS O envio anual será realizado sempre em janeiro com a competência de dezembro do ano anterior Inicia-se em janeiro de 2014 com o envio das competências de dezembro de 2013 A partir do recebimento do arquivo com a base de beneficiários a ANEL realizará a avaliação dos documentos concedidos e da observança dos critérios de elegibilidade disponibilizando às distribuidoras os relatórios com as eventuais inconsistências verificadas Dessa forma, não foram aceitas as contribuições para que a ANEL valide apenas os descontos concedidos Ressalta-se que será mantida a homologação prévia a título precário da diferença mensal de receita com periodicidade mensal conforme procedimento estabelecido pela resolução 472 de 2012 A partir da competência de janeiro de 2014 o envio das informações passará a ser realizado por meio de uma funcionalidade do sistema ECS e deverá ser um formato XML De forma semelhante ao item anterior, também sugeri que a perda do benefício no caso de verificar-se o não atendimento aos critérios para concessão da tarifa social seja precedida pelo encaminhamento do comunicação ao consumidor para oportunizar a regularização dos problemas e a continuidade da percepção dos descontos Assim, após a validação e disponibilização do relatório pela ANEL a distribuidora será instituída o período de dois ciclos completos de faturamento para comunicação e retirada do benefício Outras alterações, a proposta contempla uma pequena correção no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 7º que trata do comunicação às unidades pertencentes à subclasse baixa renda nos casos de reclassificação de modo a esclarecer que todas as subclasses baixa renda são alcançadas pelo comando Por fim, a proposta complementa o parágrafo 4º do artigo 145 da resolução 414-2010 de modo que as informações do Código Familiar de cada data da concessão da tarifa social e da data da atualização das informações da família residente em habitação multifamiliar passem a ser armazenadas pela distribuidora em seu cadastro Então, do expor-se, considerando o que consta do processo voto pela aprovação da resolução normativa na forma em anexo a qual regulamento o artigo 146 da resolução normativa 414-2010 estabelecendo os procedimentos para comprovação do atendimento aos critérios de elegibilidade à concessão da tarifa social de energia elétrica Eu voto em discussão, mas eu pediria ao Bragato, SRC que não me foi chegado esse pleito que foi feito agora na sustentação oral de ampliar o prazo de 120 para 180 dias e de ampliar os 3 dias úteis para 5 dias úteis Então, eu solicito ao Bragato que comenta a sua percepção sobre esse pleito eu não conheço, eu tenho aqui dificuldade de avaliar em princípio, tendo a entender que 4 meses é suficiente para fazer a adaptação do sistema não vejo agora 3 dias úteis ou 5 dias úteis aí também eu não sei avaliar se é relevante o suficiente para alterar a proposta de norma É, doutor Romeu, bom dia Com relação a esses prazos, alguns deles já constavam das propostas que recebemos após ter sido colocado em... dado publicidade pela internet então a Bragato encaminhou uma série de algumas contribuições nós analisamos e depois que encaminhamos para a diretoria ainda recebemos mais uma contribuição essa... aí do prazo, se não me engano, de 120 para 180 e nós analisamos também temos a mesma opinião que o senhor de que o prazo é suficiente e se dermos um prazo também muito dilatado vamos ter problema com os prazos que estabelecemos para as revisões do próximo ano, né então entendemos que o prazo é sim é suficiente para esse tipo de ajuste Obrigado, Brato Bem, também a minha percepção, portanto eu proponho manter os prazos evidentemente se uma ou outra constitucionária tiver uma dificuldade real após fazer todos os esforços no sentido de cumprir o prazo ela pode pleitear uma dilação de prazo isso será objeto de análise então, em discussão em votação Também eu concordo com a questão do prazo encaminhada pelo relator então voto com o relator Também voto com o relator Então, proclamo que a diretoria decidiu pela aprovação de resolução normativa na forma que está em anexo a qual o regulamento do artigo 146 da resolução 414 de 2010 estabelecendo os procedimentos para comprovação do atendimento aos critérios de elegibilidade e a concessão da tarifa social de energia elétrica Próximo item